Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na nossa gameplay de Injustice. No episódio anterior jogamos o capítulo 8 com o Batman, agora vamos jogar o capítulo 9 com o Lex Luthor. Como de costume, vou deixar aqui rolando a cutscene, assim como essa pancadaria eu volto aqui com vocês. Parece que não, até agora o combate está concentrado no perímetro da prisão. Injustice Avaliação de danos. Reserva de energia esgotada. Iniciando recarga solar. Sistema de propulsão desativando. Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos. Droga! Amp-te-do-pte caiu do caminhão. Amp-te-do-pte é mesmo um... Adorei a cor. Combina com seus olhos. É, bem elegante. A menos que queiram que o Superman vença. Fiquem longe. Vocês dois. Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa, criada para que eu pudesse ajudar a insurgência. Muito bem, então. Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida. Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Pode deixar, querido. Acho que não. Vamos lá. Vai começar, hein, galera? Primeiro vai ser a Lutina. Caramba, o Lex Luthor é forte, hein? Opa! Nossa, é pesadão, hein? Nossa, muito pesadão. Não tirou muita vida, não, cara. Vamos ver. Vamos ver se tem algum especial bom. Opa! Gostei. Opa! Ó, gostei aqui. Você aperta... O B aqui, ele... Meio que se protege dela. Voa também. Toma, mano. Legal, gostei. Vamos ver o outro especial que ele consiga ganhar. Nossa! Que massa, velho. Uma proteção que ele tem, você... Ela não consegue encostar em você. Olha lá, viu? Que massa. Hum, toma especial. Eu sinto muito, a Lutina, mas... Você não é falha pro Lex Luthor. É um louco? Caraca! Valeu demais, hein? Achei que o Lex Luthor não ia conseguir jogar bem, mas... Até que tá saindo melhor do que eu pensava. Toma. Foi. A Lerquina derrotada. Faça um favor a si mesmo, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Ah, não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa! Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Ha! Ha! Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Opa, agora eu fui contra o Coringa. Toma, toma. A proteção dele é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, esse machado não é bom. Toma. Opa, opa, opa. Ah, uma Coringa. Eita. Opa. Toma. Será que eles nunca aprendem? Vamos lá, vamos lá, pra cima. Opa. 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 Cadê o poder que eu gosto de fazer? É, aí. Nossa, não peguei. Ah, vamos lá. Achando que o Coringa é fraco. Toma. Peguei. Especialzinho. Quatro acertos. Nossa. O especial dele é muito forte. Bom, toma, Coringa. Toma. Mais um derrotado. Mais um, hein, galera. Mais um. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Arlene? Não. Ele ia. Não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele tá do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Tenho a coisa certa pra isso. Enxola, ibiocloklomar. Enxola, ibiocloklomar. Na terra verde, vai ajudar a Mulher Maravilha. Sério? Cuide desses dois. Vai! Vai! Vá, vá, vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, vamos lá. Toma. Nossa, se eu pego... Toma. Gostei do Lex, do Trabalhantar. Muito bom. Vamos ver se vou te apelhar. Ah, não deu. Toma. Nossa, quase que eu peguei. Opa. 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 Calma. Será que eles nunca aprendem? Caramba. Não tava tirando muita vida não, mas agora eu consegui aprender. Consegui fazer uns votos aqui que realmente tira muita vida, cara. E aí, vamos ver quem vai ganhar, hein, galera. Meu... Deus... Foi. Ganhei, moleque. Esse combo é legalzinho demais. Vamos lá de novo. Vai. Um, dois, três. Eu vou pegar. Vou pegar um especial, hein. Vamos finalizar aqui com um socão. Opa. Vamos finalizar aqui, ó. Socão. Já era, meu parço. Sem chance. Como eu disse, achou alguém superior. Escudos. Desde quando está com eles? Desde o dia em que o Superman decidiu nos tratar como gado. Ele só quer o melhor pra nós. Não somos os brinquedos dele. E ele não é um deus. Opa. Toma. Vai lá, chazã. Vou acabar com o shazã aqui agora, hein, galera. Toma. Nossa, errei. Opa. Toma. Ih, shazã. Não dá pra você não, meu parceiro. Não dá pra você não. Toma. Ah, chazã tem toda coisa. Toma de novo. Vou pegar um especial. Não dá pra você não. Opa, deixa eu pegar esse bobozão aqui. Vou pegar de novo. Toma, toma. Opa, escudo. Toma de novo. Ah, isso não ganha não. Não há nada bom em adorar heróis. Status? 60% de dano nos circuitos internos. O modo de voo está desativado. De novo? Não há nada. A preocupação. Não há nada. Não há nada. Tchau, tchau. 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 E galera, como vocês viram aí, que final de episódio, hein? Episódio muito maneiro esse episódio 9 aí do Lex Luthor. Agora vai começar o episódio 10 do Flash. Essa série tá muito boa. Realmente, a história do Injustice é muito top. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e fui! Tchau. Tchau. Tchau.